O que adianta brigar? Minha decisão já foi tomada e eu não vou dar Vou deixando pra lá, daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Que daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Eu já perdi demais Então vai Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou dar Tô deixando pra lá, daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Que daqui pra frente, eu tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Nessa relação, eu já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Que daqui pra frente, vou ir sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Eu já perdi demais Então vai